Trabalhando, oportunizando eles de estar no grupo do Náutico já é muito importante. Eu acho que isso o Náutico teve de bem positivo esse ano, porque não fez terra arrasada mesmo com os resultados pífios que nós tivemos no primeiro semestre, no Campeonato Pernambuano, na Copa do Nordeste. A maioria dos jogadores estão aqui ainda, acho que quase todos. A sessão de alguns que saíram, como o Elton Felipe, o Bernardo, não me lembro mais. Mas o Gustavo e o Kipapá, que também foram emprestados para a Penapolência, que também é uma ideia. Alguns jogadores também, a gente tem essa ideia de também disponibilizar para rodar, para pegar mais experiência, mas ainda não apareceu situações positivas, tanto para o jogador, como para o Náutico e como para o clube. E trabalhar, eles têm trabalhado muito bem, todos esses jogadores que tu falou ali, são muitos profissionais, excelente caráter e infelizmente é a única parte, uma das piores partes que tem do treinador é essa. Só pode botar 11 e substituir 3 só. Então, um grupo de futebol é composto por 30 atletas, geralmente, e sempre vai ter aqueles que jogam mais, aqueles que são mais imediatos, e aqueles que num momento ou outro não estão nesse grupo de 20, 22 jogadores que vão para todas as partidas. Mas como a competição é muito longa, é muito dinâmica, estão aí as primeiras rodadas, e a gente olha bem, e não é só aqui no Náutico, também é uma nova realidade do futebol, hoje é muito difícil de tu repetir a equipe. Conseguir repetir duas vezes já é muito difícil também.